Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Tem certeza? Completamente. Ah, Bruno. Com certeza foi o Bruno. Vamos a Raquel para a clínica de reabilitação. Cala a boca! Me doeu deixar ela lá. E você, o que conta? Nada, mãe. Eu só vim para te dar um beijo, mas daqui a pouco o Alessandro vai chegar. A gente tirou 25 milhões de dólares da conta da empresa. Isso é um desfalque, Bruno. Isso é roubo. Eu? Você tá louco. Quero ver seus extratos bancários. Eu tô indo agora para a casa da minha mãe. Se você quiser, me encontre usando de um desfalque de 25 milhões. Na empresa? É. Você acredita? Tá, me deram o número da conta para onde o dinheiro foi transferido. Conta 29553620 do nosso próprio banco. Fizeram um pente fino. Os 25 milhões foram depositados numa conta em nome de Maria José Samaniego. Minha Virgem Santíssima, me perdoe, mas não acredito. Não, não importa o número da conta. Eu quero saber o nome que está... Da senhora Maria José Samaniego, sua esposa, Sr. Vombardo. Não. Não, não. Peça para o banco verificar bem. Ela tinha a senha e foi muito fácil. Certamente o Alessandro comentou que iria fazer uma transferência importante e ela aproveitou que o banco tinha sido avisado de que iam transferir milhões de dólares. As crianças vão chegar pouco a pouco. Há outro lugar, o apartamento onde a gente morava. Então, pode tentar descrevê-lo? Eu não sei. Nada disso tem pé nem cabeça. Quer dizer, a Maria José acabou de herdar milhões de dólares deixados pelo por filho. Para quem iria querer mais 25 milhões? Estou lembrando. Nosso apartamento era pintado com cores muito vivas. É. É. Era. Ai, que emoção. É, Bruno. O Sr. Porfírio morreu e deixou toda a fortuna para Maria José. Bom, é que eu não sabia que o Porfírio tinha morrido. Eu sabia que estava doente, mas morro. Meu amor, eu lembrei o lugar onde eu morava com a minha família. Eu consegui ver com clareza como o prédio era por fora e também as cores das paredes e a decoração da casa. Deu um tiro naquele doutor doido. E depois ele acabou morrendo. O que está dizendo? Ele matou o Kruger? Ou melhor, o Kruger e a Sra. Helena tentaram matá-lo e ele se defendeu. É a primeira vez que eu tenho tantas lembranças do meu passado. Fico feliz, amor, mas você tem que voltar. Por quê? Houve um problema. Conseguiu resistir a um estresse como esse e morreu. E a Helena? Está na cadeia. Acabei de receber uma ligação do Hernan para avisar que amanhã terá uma reunião urgente e você precisa estar presente. Bom, eu vou terminar de almoçar e depois vou para aí.